É difícil suportá-la com firmeza e doçura. A dor engendra as piores degradações, o embrutecimento, a amargura e a revolta naqueles que, incapazes de acolhê-la e de penetrá-la, buscam rejeitá-la sem conseguir. É por vir buscar no fundo do indivíduo o segredo da sua vida mais íntima e mais pessoal que a dor lhe reaviva as forças do amor próprio. Nunca observamos nela aquela livre generosidade que acompanha geralmente os movimentos do homem feliz. É que sua virtude é de outra natureza. O mais difícil não é fazer adormecer a dor, pois isso se faria sempre à custa da sensibilidade, isto é, da própria consciência, mas transfigurá-la. E se toda dor que há no mundo nos deixasse apenas a alternativa entre a revolta e a resignação, seria desalentador o valor do mundo. Mas essa dor só pode ter sentido se alimenta o ardor mesmo da nossa vida espiritual. Amém. 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 Amém.